E antes mesmo de ela ter qualquer sentimento por mim, eu já sabia que era ela. Era ela a mulher da minha vida, a mulher com quem eu estava decidido a construir uma família e naquele momento eu só pensava que eu ia brigar por isso e não desistiria enquanto não conquistasse seu coração. E cá estamos nós hoje, dando esse grandioso e importante passo em nossas vidas, nos unindo e dizendo o nosso sim perante Deus. Sou eternamente grato por todo esse momento e finalizo dizendo que a nossa história está só começando. Vivemos todos esses momentos até aqui e daqui pra frente, temos a vida toda para nos amar e sermos companheiros um do outro, construir a nossa família e envelhecermos juntos. Toda essa vida nos espera, eu estou ansioso para cada passo que vamos dar, pelo primeiro filho. Estou ansioso de certa forma, mas não tenho pressa. Afinal, a vida passa muito rápido e cada momento deve ser apreciado, pois todas essas etapas são especiais. Com muito amor e carinho, do teu eterno Dudu, como me chamava quando nos conhecemos. Eu temo infinitamente e nunca duvido do tamanho do meu amor. Eu temo cada dia mais e o universo é o limite. Amém. 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 Amo a forma como somos unidos a qualquer situação que a gente possa enfrentar. Vamos ver a tua honestidade que transparece pelo teu olhar. Minha vida, eu, Diana, te recebo meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. De setembro a todos os setembros da nossa vida, por todos os dias. Amém. 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 Amém.